O Max é o único da mansão que não tem o cabelo azul. E pra quem não sabe, uma das regras pra você entrar na mansão Criati é ter o cabelo azul. Por que você não tem o cabelo azul? Porque eu não quero, Arthur! Ah, eu não vou ficar na casa se você não tem o cabelo azul, eu também vou pintar o meu de preto. Vai embora, vai embora, some daqui, eu não vou sair. Você pintou porque... Todo mundo aqui tem o cabelo azul, só você que não, você não sai. Você tem queda na casa? E agora o Max tá muito triste porque pensa que vai ser expulso da mansão. E eu dei uma ideia pra resolver esse problema. Max, por que você não quer pintar o cabelo de azul? Porque minha família não deixa. Sua família não deixa? Eu queria pintar, eu queria pintar o cabelo porque eu acho legal, mas eu não posso. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, você não precisa pintar todo o cabelo, mas pelo menos uma mecha. Mas... Se caso você passar nesse desafio, então você não precisa pintar. Mas se caso você passar, você só pintou a mecha. Até, eu vou explicar o desafio do Max como vai ser. Caso ele passe, ele pode ficar na mansão. Caso ele não passe, ele vai ter que pintar uma mechinha de cabelo azul ou ir embora da mansão criat. E antes de qualquer coisa, já corre, já deixa seu like. E não se esquece de se inscrever no canal. Max, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma camisa azul. Não tem, não tem. Não tem? Tá, então vou te arrumar uma, vamos lá, vamos lá na mansão. Entra aí. Vou te arrumar uma camisa azul agora porque você só pode participar desse desafio com a camisa azul, fechou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Anda, 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 anda. Anda, anda. Gente, o Max foi lá trocar de roupa, eu acho que ele já tá pronto. Vamos ver. E aí, Max? Gostou? Gostou não? Não. Então, tá preparado? Vai comigo, Matheus. Vem lá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bom, agora eu vou explicar pra você o que vai acontecer. A partir desse momento, Max, tudo que você fizer vai ter que ser na cor azul. O seu cabelo é azul? Não. Não? Comer comida azul, andar com qualquer, pode tirar a sandália, a sandália preta tem que ser azul. Eu não posso andar de calça. Você não pode tocar em nada que não seja azul. Tem que ser tudo azul, tá? Sim. Água só se tiver corante azul também. Sim. Então, pra tomar banho, é só na cor azul. Sim. Fechou? Então, até 24 horas você vai ter que viver nessas condições. Sim. Aceita? Sim. Esse é o primeiro desafio. Vamos lá, então. Prontinho, já colocou o tênis azul. É esse relógio. Não, pode tirar esse relógio. Pode tirar, peraí. Peraí. Relógio azul me dá. Meu relógio? Sim. É azul. Pode entregar pro Max. Vamos tocar? Isso aí. Isso aí, troca aí. Amiguinhos, amiguinhos. Não é pra brigar. Amiguinhos. O dele é velho. Não quero saber, vai ter que usar. Ah, não gostei não. Bora, anda logo. Não gostei não. Anda logo que agora a gente vai pra o desafio da comida azul, tá? Tô nem aí. Fechou? Caso não tenha comida azul, você não vai comer, você sabe, né? Tô nem aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Chega aí. Pra cá, Max. Pra cá. Vamos. A gente vai lá no mercadinho agora ver se tem comida azul lá. Vamos lá. Max, chegamos aqui no mercadinho agora. Vamos entrar lá. Vai. Vamos lá. Abre aí pra gente. Abre. Não tem ninguém não. É um mercadinho que não tem funcionário. Vai. Entra. Ó. Vamos escolher. Eu posso pegar tudo que é azul? Você pode escolher coisas que são azul. Ó. Tipo isso aqui não vale, porque dentro não é azul. Isso não vale, porque dentro não é azul. Tá? Tem que ser coisas realmente azuis. Ok? Ah, então eu não posso comer nada daqui, né? Ó. Tem um suco ali azul. Ó. Mostra aqui. Esse é azul. E esse é azul. Você pode? Bota aqui em cima. Bota aqui em cima. Isso. Agora vamos ver outra coisa aqui. É azul aqui. Isso aqui não é azul. O que que tem azul aqui? Tem nada azul. É. Eu acho que... Ó. Aqui parece que tem coisa azul. Deixa eu ver. É verde? É. Não tem azul. Roxo, roxo. E... Eu acho que você vai ficar com fome. Não. E agora? O que que a gente faz? A não ser que a gente ache arroz azul. O que que você acha? Arroz azul? Sei. Quero não. Não? Você vai ter que comer então. Quero não. Vamos lá. Vem, vem comigo. Já leva isso aqui. Vamos lá. Não tem que pagar, não? Ah, é verdade. Tem que pagar. Esqueci. Vamos lá. Pagar aqui. Como é que paga isso aqui? Tchau. Eu sei que paga. Tchau. Vou passar fome aqui. Pra quem não sabe, esse é um desafio de resistência. Vamos ver até onde o Max vai conseguir aguentar. Só comendo coisa azul. Galera, eu achei esses M&Ms aqui, ó. Vou botar pra ele. E alguns dentro são azuis. Tá, eu vou botar pra ele agora. Max. Pera aí. Olha, toma. Mas é amarelo. Não, mas dentro tem alguns que são azuis. Azul? Aham. Pega lá. Só pra pegar o azul, tá? Não pode pegar outra cor. Isso aí. Pronto. Não, não. Verde não pode. Verde não pode. Não tem azul, mas não. Tem azul sim. Procura mais. Tem sim. Ó. Essa é só a última comida do dia. Vamos lá. Vamos procurar outro tipo de comida. Tem que comer comida saudável agora. Fechou? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Como existe poucas variedades de comida azul, a gente vai preparar um arroz azul, né, Max? Volta aqui. Volta aqui. Você tá mexendo no relógio do... Gente, por quê? É? Tô mesmo. Tá assim. Ó, vem cá. Bota aqui. Coloca aqui no arroz, que ele vai se transformar em azul, em parte de mágica. Ó. Ó. Aí agora só vai mexer. Pera aí. Vamos mexer. Pera aí, ó. Ó. Tá ficando azul, hein? Hihi. Você vai amar isso aqui. Pera aí, tem que ligar o fogo. Pera aí. Ué, tá ligando não? Calma aí aqui, que liga. Ué. Ligou. Um ano depois. Tá lá. Ponto. E agora a gente só vai esperar um pouquinho, tá? Aí vai ficar totalmente azul. E você vai papar? Vai sim. Vai sim. Seis horas e meia depois. Prontinho, galera. O arrozinho do Max já ficou pronto, ó. Vou colocar um pouquinho aqui pra ele. Não quero. Vai ter que comer sim. Eu não quero. Azul, ó. Ó. Nossa, olha que arroz delicioso. Olha isso. Ó. Ó. Vou botar até uma pitada de coisa a mais. Toma aqui a colher. Não. Não pode ser. Toma a colher. Não pode ser colher assim. Pode sim. Tem que ser azul. Então vai comer com a mão. Vai lá. Vai lá. Pega a colher. A colher pode comer assim. Porque a colher, ela encolou. Vai. Tem que ser azul. Toma. Aqui, ó. Pode comer. Comida de azul. Ok? Vamos lá. Come, come, come. Tá gostoso. Experimenta. Só experimenta. Vai. Experimenta. É gostoso. É arroz azul. Max, come. Você quer desistir? Quer desistir? Então você vai te expulsar uma só. Amém. Tem certeza? Sim. Vou embora. Cansei. Tchau, gente. Galera, o Max desistiu do desafio da comida. Então eu vou dar mais uma chance pra ele. Só que ele vai ter que experimentar isso aqui, ó. É uma, tipo, uma, sei lá, uma bala super azeda. Se ele conseguir tomar essa bala inteira, que por sinal é azul, eu dou mais uma chance. Se não, já era. Max, seguinte. Você desistiu do desafio da comida, mas eu vou te dar mais uma chance. Sim. Tá? Você vai ter que experimentar isso aqui. Se caso você conseguir comer isso aqui sem fazer careta, você tem mais uma chance. E o que que é isso? É uma coisa. Experimenta. É de comer? É. Coloca na boca. Não, coloca na mão primeiro. Coloca na mão primeiro e experimenta. Isso. Agora experimenta. Vai. Se fazer careta já era, hein? E aí? Passou no desafio. Experimenta isso aqui. Experimenta. Isso. Experimenta aí. É, Max. Você ganhou. Então vamos lá. Vem cá, me dá a mãozinha. Vamos para o desafiozinho agora. E... Tá preparado? Não. Agora chegou a hora mais esperada. O Max vai ter que pintar uma mexinha do cabelo de azul para poder ficar na mansão. Não. E aí, Max? Não. Você não vai querer? Não. Pensa bem, porque senão você vai ser expulso. E aí? Você escolhe? Uma mexinha só. Minha mãe não deixa. E aí, Alcatel? O que devemos fazer com o Max? A decisão agora é de vocês. E aí?